Fala pessoal, eu sou a Larry Blue, ou também, Larry Blue Ghost, e no vídeo de hoje eu vou fazer, os top 5 piores brinquedos falsificados que eu já vi, então vamos no vídeo. Em quinto lugar, temos um brinquedo do Homem-Aranha, Batman, Naruto, com o Homem de Ferro, com dois personagens da Marvel, um da DC, e um personagem de um anime, até o meu favorito é o Naruto. Em quinto lugar, temos um pelúcia do Leãozinho de Rei Leão, parece normal né, mas olha por esse outro pelúcia, o olho tá bugado, um é do Timão, e o outro é do Pumba. Em terceiro lugar, temos um brinquedo da Misty de Pokémon, né, e gente, essa Misty tá tão estranha, que ficou tão feia assim, até a boca ficou toda manchada. Em segundo lugar, temos um brinquedo do Harry Potter azul, e gente, esse Harry Potter é tão feio e bizarro, que ficou tudo de azul, agora é o Harry Potter dos Smurfs. Em primeiro lugar, temos um brinquedo de um cavalinho, é, parece normal, se você tirar o cavalinho, vai ver que tem uma cabeça dentro, gente que horror. Em bônus lugar, temos esses bonedos de massinha, gente que horror, ó que fizeram com o Evei desse jeito com seus amigos, o azul, amarelo, rosa, vermelho e marrom, são os piores, que eu achei no meu Pinterest. Então esse foi o vídeo, mostrando os piores brinquedos falsificados que eu já vi na minha vida, então, tchau.